Música Gente, depois que eu levei o Daniel pra escola, eu cheguei e fui fazer o bife pra mim e pro Hélito. A gente almoçou, o Hélito acabou de ir trabalhar agorinha. Tomara que ele já tenha chegado, porque olha só. Tá chovendo. Tá chovendo. E eu vou fazer o que agora, gente? Eu vou só aspirar a casa hoje, porque a casa tá organizada, eu só vou organizar aquilo ali, que é o material do Daniel que eu acabei de tirar. Vou organizar. A casa tá organizada, tá tudo no lugar. Eu só preciso passar aspirador mesmo e... Passar aspirador. Coloquei roupa pra lavar e agora começou a chover, né? Acabei de tirar uma roupa que eu tinha lavado, colocado no varal, acabei de tirar. Porque tá chovendo. E vou deixar lá, né? Batendo, né? Depois eu estendo, né? E aí eu vou fazer essa limpezinha agora, né? Vou só passar aspirador nas coisas. E faltou almoçar pra vocês, né, gente? Aquele dia que eu gravei mostrando os calçados. Deixa eu acender essa luz aqui. Ó, os calçados que eu fiquei, pra mim, foi esse daqui, essa rasteirinha aqui, esse daqui que eu uso assim, mas assim, quando eu ia pro centro, né? Ultimamente eu não ando nem indo pro centro. Aí fiquei com esse aqui que tá quase estragando. Esse aqui é do Daniel. Tem que lavar, que eu deixei aqui pra lavar, ó. E aí aqui é coisa do Daniel, ó. Que é tênis do Daniel. E pra escola, então eu já deixo aqui. Aí, esse aqui eu uso, tipo, ah, vou no mercado, entendeu? Do dia a dia. E isso aqui também. No mercado, eu gosto de colocar no pé, assim, pra ir no mercado, essas coisas. Então eu já deixo aqui. Aí vou mostrar pra vocês o que eu fiquei pra mim. O resto tá tudo ali, que eu vou até mostrar pra vocês o que eu dei pra minha cunhada. Ela vai vir buscar. Aí aqui tá um pouco escuro, mas, ó, o que eu fiquei pra mim foi isso aqui, gente, ó. Esse calçado aqui, que é recentemente novo. Esse daqui também. Aí essa sapatilha aqui eu sempre uso, ó. Pra sair, pra ir pra igreja. Essa melissa, eu fiquei. Aí aqui tem duas sapatilhinhas, ó. Que é essa sapatilha aqui. E essa outra preta. Que preta, né? Essa sandália, que eu já usei muito ela. Essa sandália aqui eu ainda tô pensando se eu dou ela ou não. Porque eu não tô usando mais. Então, tá? Tô pensando ainda. E aí, por enquanto, eu deixei aqui. Aí esse tênizinho aqui. Eu deixei ele ali atrás. Eu fiquei com esse tênis aqui, que eu usava muito pra ir pra academia. Agora eu não vou, né? Então, aí eu deixei essa sandália aqui, gente. Que eu deixei. Essa sandália aqui, ó. Eu deixei. Eu nem usei ainda essa sandália, gente. Sério. Tá novinha. Eu comprei. Porque eu precisava ter uma preta. Preta, porque às vezes eu precisava em algum evento com a Elita e não tinha. Então, eu comprei. Tava na promoção. 50 reais aí eu comprei. Aí eu deixei esse tênizinho aqui. Que eu gosto dele. E isso aqui também eu tô achando que eu vou doar. Porque, gente, isso aqui é muito levinho. Mas, toda vez que eu uso, eu viro meu pé. Então, assim. Fiquei só com isso aqui. Daquele monte que eu tirei. Porque, assim, gente. Deixa eu colocar aqui num lugar que eu vou explicar pra vocês. Baguncei tudo, né? Mas, ó. Pra tudo aquilo que eu tinha, eu fiquei só com isso aqui. Tá ótimo, né? Por quê? Porque eu coloco isso aqui na frente. Porque esse aqui eu uso pra ir pra igreja. Pra ir pra qualquer lugar, né? E olha a toaleta, gente. De cores. Ó. Tá vendo? Ai, ai. Nossa, deu um suador. Então, eu tirei tudo aquilo de calçado. Porque, realmente, eu não estava usando. Então, assim. Não adianta eu ter tudo aquilo de calçado. E não tá usando. Por quê, gente? Eu sou uma pessoa muito básica. E o que que acontece? Como aqui na minha cidade tem essa loja. A Estúdio Z. Direto eu tô indo lá. Quando eu vou pagar meu cartão. Acabo comprando calçado. Então, fui comprando, usando e deixando. Usando e deixando. E aí, eu sou uma pessoa que enjoa muito rápido as coisas, sabe? Eu uso, uso. E daí, eu já enjoo. Por isso que eu compro barato. Porque eu sei como que eu sou, sabe? Eu nunca comprei um calçado caro. Eu paguei R$100, R$150 no calçado. Por quê? Porque eu sei a pessoa que eu sou. Eu sempre uso coisas baratas. Vocês sempre veem eu comprando coisas baratinhas. Que nem essa sapatilha que eu tenho. Eu paguei R$17,90. R$39,90. Entendeu? Então, não é um preço muito caro. E... Nossa, tá muito abafado aqui. Meu Deus. E aí, eu tirei tudo. Aquela sandália. Calçado. Porque, gente. Eu não tô usando. Sério mesmo. Eu não tô usando. Faz tempo que eu queria tirar. E aí, acabou que eu vi o vídeo da minha amiga Silvia. Que ela também fez um limpa lá no... Ela limpou o calçado dela tudinho. E daí, me incentivou eu a fazer isso no meu guarda-roupa. Que era o que eu queria fazer faz tempo. E eu não tinha feito. O Hélito fez no dele. E aí, gente. Eu tirei. Só que, assim. Não serve pra minhas sobrinhas. Não serve pra ela. E nem pra minha irmã. Porque minha irmã calça mais que eu. Entendeu? Eu sou a única em casa que calça 34 e 35. O resto tudo calça 37 e 38. Minha mãe calça 37... Não. Minha mãe calça 38. Entende? Então, por eu ter essa opção de ter a loja. De ter o cartão e ir lá e comprar tudo baratinho. Eu tinha tudo aquilo de calçado. Mas, eu dei. Eu dei pra minha cunhada. Ela vai vir buscar. Vou mostrar pra vocês a sacola. Eu não sei se eu mostrei no outro vídeo. Mas, eu vou mostrar aqui, tá? Coloquei dentro desse saco de lixo grande aqui. Porque a minha cunhada vai vir buscar. Daí, ela vai escolher o que ela quer, né? E o resto, ela deixa aqui. Daí, eu levo pro bazar. Porque tem um bazar aqui. Então, eu acabo indo lá e levar. São calçados que vai dar pra pessoa usar muito ainda, gente. Sério. Esses aqui, principalmente. Ó. Esses aqui, principalmente. Que eles são daqueles de borracha, sabe? Não é borracha que fala. Plástico. Eu usei muito isso aqui, gente. Daria pra mim usar muito ainda. Mas, eu enjoei, sabe? Eu enjoei. Não faz mais o meu... Entendeu? Então, são coisas assim que vai dar pra pessoa usar bastante. Olha a folga disso. Olha a folga disso. Tá dormindo aqui. Olha a folga disso. Disso, disso. Não pode me morder. E é isso agora. Agora, eu vou pegar meu aspirador. Meu amiguinho. E vou passar aspirador nessa casa, nesse tapete. Vou ligar um som aqui pra eu me escutar. Por mais que... Engraçado. Esse dia eu tava até falando com o Elton. Engraçado. Toda vez que eu vou passar aspirador na casa, eu ligo o som. Mas, eu não escuto a música. Eu escuto só o barulho do aspirador. Mas, é tipo, a música pra fazer companhia pra mim. É mais ou menos isso. Eu não escuto a música, mas eu sei que ela tá tocando, sabe? Então, bora deixar de conversar. E bora aspirar essa casa. E passar um mop. E pronto. Ah, eu limpei a minha mesa já, ó. Olha a minha mesa como que tá brilhando. Olha só. Não dá pra ver aí, né? Mas tá brilhando. Eu limpei ela bem limpinha. Coloquei esse paninho e tirei o outro que tava. E agora vamos. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou passar a mope E eu vou usar esse aqui Gente, eu amei o cheiro disso aqui Sério mesmo, gostei bastante E aí eu vou usar o mope Pra limpar, só passar um paninho Porque tá limpo, gente, você olhando daqui Nem precisava, porque tá bem limpo Porque vou mantendo, né E aí eu coloquei uma musiquinha E é só passar aqui e depois eu vou tirar a poeira daqui E dali E lavar a louça E vou passar um mope mais molhado Na cozinha da York que eu acabei de usar E aqui eu vou passar um produtinho E depois eu vou passar o... O secador... O secador... O aspirador no modo secar, sabe? Ai, 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 vamos lá Gente, eu cheguei da escolinha do Daniel E fui lá na madrinha dele levar o colchão dela Que eu tinha emprestado, né E tava até hoje aqui, né Porque eu não tava usando também, né Então ficou aqui E ai, eu fui lá levar Mas Daniel Quase morri, mas consegui levar Ai, eu passei no mercado Pra tentar comprar uma bolacha Pra fazer uma receita mais lentinha Bolacha de maizena Ai, eu vou ter que ir lá no mercado do grande amanhã Pra ver se eu acho E ai, agora eu estou fazendo aquela rotininha, né Que é chegar e comer Porque eu já estou assim, ó Tremendo Porque até agora eu sem comer nada E ai, eu passei no mercado Comprei pão Já que não tinha bolacha, né E agora eu vou comer um pãozinho Com uma margarina Porque eu mereço, né E... E... E estou com dor de ouvido Eu acho Meu ouvido está estranho Tá legal meu ouvido, não E é isso Agora eu vou tomar meu café E comer meu pãozinho Tomei um banho daquele, né Do pé à cabeça Na verdade, gente Eu não sei tomar banho Sem lavar o cabelo Eu sempre tenho que tomar banho E lavar o cabelo Né Mas agora que eu estou gripada Eu estou evitando de lavar o cabelo Ontem eu não lavei Hoje eu lavei, tá Então agora eu vou comer Hum, esqueci Eu fiz uma receitinha aqui Eu vou deixar aí abaixo pra vocês, tá Nos comentários Vou deixar essa receitinha, gente Porque, olha Eu estava faz dias com vontade de fazer Sabe quem tem a sanduicheira De fazer lanche? Então, nela que eu fiz Eu vou mostrar aqui Ó, quando você faz Ele fica bem alto Aí quando você tira Ele murcha, sabe É tipo Gente, isso aqui está uma delícia Sério Aí eu vou deixar a receitinha Pra vocês aí abaixo Tá bom? Uma gata também Ela vem dormir Mas ela vem morder meu pé Ela fica umas horas brincando assim Ó, com meu pé Ó Ai Eu tenho que puxar Porque senão ela monta em cima E ela quer morder Quer ver? Ó, lá Olha o que ela faz Eu encolhi meu pé Quer ver? Ó Ela sabe que eu encolhi Não está aqui Ó lá Eu encolhi Enganei você Cadê meu pé? Cadê? Ela está procurando meu pé Agora se empolgou com o rabo Cadê? Pansadinha Pega o rabo Pega o rabo Ela fica aqui Aí ela brinca, brinca Aí depois ela deita aqui do meu lado E dorme Mãe, você está com a Maggie Ai meu Deus Ela assustou a tadinha Que maravilha Você está com a Maggie Eu não vi Gente Hoje quando eu comecei o vídeo Eu tinha passado sombra Na minha sobrancelha Ficou até bom Deu uma pranchida boa Agora olha como que A diferença, né? Quando você tira, né? Que eu estava sem óculos, né? Mas enfim Gente, olha como Minha franja cresceu Acho que eu vou cortar ela de novo Não sei Ó Está aqui Ah, você não corta com isso Em minha prensão? Está meio úmido ainda Não era bom Eu dormi com o cabelo meio úmido Mas, né? Eu não dormi Porque eu não vou secar esse cabelo, não Eu não vou secar, não Ai, a Maggie só que cai ali Amanhã eu tenho que fazer minha unha Olha, eu tirei o esmalte dessa E dessa Ai, a pessoa, né? Mas amanhã eu faço de novo Já está aqui, Maggie Olha aí Eu não fico Eu não fico pulando o meu pé, gente E é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo pra vocês Porque quando Ai Quando eu cheguei da Madriga do Driel Aí depois eu fui tomar banho Comer um lanche, né? Depois eu fui fazer o quê? Fazer janta Porque não tinha arroz Não sobrou do almoço Eu fui fazer arroz, gente Pra gente jantar Vamos ver uma banha Espera aí Ai eu fui fazer janta E Ai eu descobri que não tinha arroz, né? Então eu fui fazer arroz E fui fazer uma carne moída Ai a gente jantou arroz Arroz, feijão, carne moída E Salada de pepino Que era o que tinha na geladeira Alface meu acabou E é isso, gente O Elito tá lá na sala O Daniel tá aqui comigo Porque a gente vai dormir E eu já escovi meu dente Falta o Daniel escovar o dente Já tomou seu leitinho, né? Mas eu só vim aqui pra pintar um desenho Porque o Meg tá aqui Mas não, você já vai dormir Porque já são onze e meia Onze e meia da noite E aí eu já tô com sono Na verdade não é nem sono que eu tô É a gripe, sabe? Deixa o corpo... É o desenho que eu tô fazendo Foca, foca Ah, um gatinho Que tá bem agitado E aí, como você foi hoje na prova de matemática? Eu acho que nota mil ou dez Ah, vamos ver, né? Eu espero dez, tá? E amanhã tem ciências Amanhã tem ciências E a gente já estudou um pouco, né, filho? A gente já estudou um pouco Eu já passei pra ele fazer algumas coisas que caiu na prova do semestre Do teste, né? Aí ele fez tudo certinho E aí amanhã a gente dá uma revisada Tem que estudar, gente Porque senão... Não lembra Eu só... Ele só tá com tablet porque ele já estudou hoje, tá? Aí amanhã, ó... Sem tablet, só revisão Né, filho? Eu lembro que você falou que eu ia pegar meu tablet só depois de estudar aí à noite Aham Mas você já estudou, então Agora à noite você tá Aí amanhã você acorda, você revisa, né? Você tá lindo com esse penteado de cabelo É, agora eu tô passando dois tampos E sempre que penteia de eles Eles só ficam assim e não se desfaz Tá lindo Ó, repararam? Tá lindo Dá boa noite, Meg Fala tchau, pessoal Minha mãe não me deixa em paz Ó, ela querendo entrar debaixo do edredom pra dormir Dormir E é isso, gente, ó Beijo pra vocês e até o próximo vídeo Espero que tenham gostado aí da diquinha E eu acabei gravando o videozinho aí do lanchinho que eu fiz Porque eu falei que ia deixar só escrito Mas essa criança aqui, ó, pediu Porque eu comi tudo aquele Aí ele, eu também quero Aí eu fui e fiz um só pra ele Ele comeu todo sozinho E tava como? Uma Não tava gostoso, gente Não tava? Tava maravilhoso Até me assustou Porque você falou Mãe, agora esse lanche vai ser o lanche meu de todos os dias Tava bom? Então as meninas podem fazer Todos os lanches da tarde É, agora Então as meninas podem fazer, né? Compre nada por eu Então tá bom Então é isso, gente Eu vou deixar aí o videozinho, né De eu fazendo lá Eu coloquei no Instagram Quem viu? Quem já viu, né? E eu acho que também pode fazer Na frigideira, sabe? Quem não tem É só colocar E tampar com a tampa E deixar E no fogo baixo, né? E daí eu acho que fica bom também, tá? Então quem não tiver na É, a sanduicheira Pode fazer na Na frigideira Eu acho que dá super certo E gente, sério Fica uma delícia Sério mesmo Ai, fica brincando Esconde-esconde com o Daniel Mas o Daniel não tem limite O Daniel Ele é muito apavorado E daí ele acaba me estressando Sabe? Porque eu tenho medo dele machucar Mega Você tá vendo, gente? Ai, meu Deus Então tá Tchau Chega, Daniel Beijo e até amanhã Tchau Fui Oxe, fui e não fui? Tchau Tchau Tchau